Estamos agora saindo para mais uma expedição rumo a Guaraquiçaba, a cidade histórica desse país. Guaraquiçaba nos espera. Eu, Gerivaldo, estamos indo fazer uma expedição. Vamos passar daqui para lá em todos os rios, em todos os lugares, filmando, mostrando e dizendo a todos. Guaraquiçaba vai ser uma cidade que vai ter um polo muito grande de turismo, porque agora com a ida do asfalto, o governador Ratinho já liberou o dinheiro. E sair nesse asfalto para Guaraquiçaba, vocês, povo paranaense, povo do Brasil, vão ter muito lugar para você vir, porque é rico, é rico, rico em turismo. Em várias ilhas, várias cachoeiras. Então, vamos para lá visitar e depois mostramos mais no filme para você. É o começo da nossa saída daqui de Curitiba, Sinto Cercado. Entendeu? Estamos saindo agora. Eu e o Gerivaldo vamos fazer mais essa expedição para gravar a sua memória e mostrar aonde você vai ter lugar para ir daqui um ano, um ano e pouquinho, porque chegando o asfalto lá, aí o turismo é livre e aberto para todo mundo. Falou? Bora lá! Obrigado.